E esse vídeo de hoje é pra você que já tentou de tudo pra ganhar peso, não consegue engordar Quer ganhar peso de uma forma mais saudável Hoje eu vou te mostrar como eu consegui de fato chegar no meu peso ideal, gente Já tentei aquelas vitaminas de farmácia e nada funcionava, continuava sem apetite Depois que eu passei a fazer a vitamina caseira para ganhar peso Eu consegui engordar mais rápido, chegar no meu peso certo Antes eu era bem magrinha, estava pesando 52kg E depois que eu consumi um copinho por dia dessa vitamina Mantendo minha alimentação de 3 em 3 horas Que é extremamente importante você manter sua alimentação de 3 em 3 horas Conseguir chegar no meu resultado, velho Vitamina caseira para engordar mais rápido Essa receitinha vai garantir um excelente resultado Pra você que mantém sua alimentação de 3 em 3 horas E consumir de 1 a 2 copos por dia dessa receitinha Então vamos lá preparar, gente Já coloquei aqui a batata doce cozida e sem casca Pois ela é perfeita para ajudar no ganho de massa muscular Contribuir para o ganho de peso Você é rica em carboidratos aí de alta qualidade Ela é perfeita para a sua receita Além de possuir uma grande quantidade de vitaminas do complexo B E vitaminas que vai auxiliar aí no bom resultado, gente Além de deixar sua receitinha bastante nutritiva e bem saudável Acrescentei apenas 100 gramas de batata doce Vou colocar também nessa receita uma unidade de banana A banana quanto mais madura estiver, mais ela possui aquele docinho natural Então não é necessário adoçar sua receitinha só se você quiser E se você for adoçar, utilize mel ao invés de açúcar Pois o açúcar, gente, não é saudável Acaba virando gordura no nosso corpo E como eu sempre falo, o mel é muito melhor para adoçar suas receitinhas Quem não quiser fazer com a banana Pode estar utilizando o abacate Pois o abacate também é uma excelente escolha Ambos são ricos em potássio e carboidratos Auxilia bastante no ganho de massa muscular Vou colocar, gente, um copo de leite gelado Para a receitinha ficar maravilhosa e ficar gelada Então vou fazer com leite gelado Se você não puder consumir leite, tem intolerância à lactose Faça com água ou leite vegetal Então, gente, pode utilizar o leite de sua preferência Vou colocar também 4 colheres do mucilom Esse daqui, gente, ele é de aveia Mas você pode utilizar o que tem em casa Ele ajuda muito no ganho de peso E quando eu não faço com mucilom, eu gosto de variar Ou faço com neston ou com farinha láctea Tem essas outras opções É por isso que eu estou sempre variando o sabor da minha receitinha Para não ficar enjoativa Então tem semana que eu faço só com mucilom Tem semana que é só com farinha láctea Tem semana que é só com neston Vai bater todos os ingredientes Até a vitamina caseira estar pronta para consumo Faça sempre para consumir na hora Porque se trata de uma receita natural Com ingredientes naturais Então se fizer para guardar Ela perderá os nutrientes O ideal é fazer para consumir sempre na hora Gente, é uma receita muito saborosa O sabor dela é maravilhoso E se quiser deixar ela ainda mais calórica Você pode acrescentar aí Uma colherzinha de pasto de amendoim Ou farinha de amendoim Fica incrível o sabor dessa receita, gente Vale muito a pena Cada pessoa tem um organismo diferente Então para algumas pessoas pode dar um bom resultado Assim como para mim funcionou E para outras pode funcionar só Com a orientação de um profissional De um nutricionista, com a dieta Para mim funcionou aí De um a dois copos por dia Dessa vitamina E a alimentação de três horas Me deu um ótimo resultado, gente Então vale a pena você fazer Lembrando que a receita sozinha Não vai fazer milagre Tem que manter sua alimentação No horário certinho Almoço, lanche, jantar Sempre se alimentar na hora correta Pois é a junção de calorias De toda a sua alimentação Com o copo da vitamina aí Vai somar uma quantidade certa de calorias Que irá contribuir para o ganho de peso Então por isso é importante Sempre se alimentar no horário certinho Se você trabalha Vai para a escola ou faculdade Leva um lanche Um sanduíche Leva frutas Maçã Banana Enfim Está aí uma dica Que para mim funcionou demais E eu decidi compartilhar com vocês Então se você gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal E te vejo no próximo vídeo